Primeiramente, eu acho que não tem dúvidas de que o Felipe Neto é o youtuber mais odiado de todos. Pelo menos aqui no Brasil, né? Tanto por várias coisas que ele já fez e algumas pessoas não gostaram, mas principalmente por conta de política. É muito simples, ele apoia muito um lado e o outro lado naturalmente não vai gostar do cara. E como aqui no Brasil política é super dividido bem 50-50 da população, naturalmente ele se torna o youtuber mais odiado do Brasil. Pelo menos na minha opinião. E eu acho que você sabe muito bem o que tá acontecendo recentemente em relação aos criminosos do Discord. Um monte de grupo onde pessoas estranhas atraíam vítimas e cometiam os piores crimes possíveis, sabe? E como recompensa eles ganharam uma matéria no Fantástico e estão presos nesse momento. Parabéns! Eu fiz um vídeo contando algumas coisas que aconteceram comigo em relação a isso também. Que eu também já fui atacado e até mesmo parei com o meu servidor no Discord por conta disso. Se tu não assistiu ainda, bom, vai lá assistir. Mas o que que isso tem em ligação com o Felipe Neto? Pois é, tem um burburinho no Twitter de pessoas que dizem que o Felipe Neto tem ligações diretas com esses criminosos aí do Discord. Na verdade, com um deles. O motivo é que um dos caras que foram presos, eu acho que a maioria de vocês sabem, né, pessoal? Era editor de vídeos. E essa narrativa começou a ser construída dessa forma, olha só. O Felipe Neto botou no Twitter essa publicação aqui meio que dizendo o quão horríveis e nojentos são esses criminosos. E que é realmente impossível assim não desejar, sabe? Vingança assim contra eles. Até aí, beleza? Tudo normal? Tudo bem que ele postou isso aí no Twitter, então não é bem normal, né? Até que um cara respondeu da seguinte forma. Um deles editava até os vídeos e colocou aqui o perfil do cara que foi preso. E esse maluco aí, ó, é maluco mesmo, né, porque foi preso e tal. E eu mesmo já tinha esse vídeo de portfólio dele porque apareceu no meu Twitter. E eu já sabia que ele tinha editado também pro Felipe Neto. E tá bom, depois esse cara falar que um dos presos editava os vídeos dele, esse tweet aí começou a viralizar. Porque as pessoas começaram a aprentar e falar, por exemplo, E sério, quando eu li isso aí que foi muito básico, sabe? Porque tinha muito mais. Eu entendi que as pessoas estão começando a ficar malucas, mano. Porque olha só. Esse é o argumento mais bosta que eu já vi na minha vida. Porque imagina, cara, como que o Felipe saberia que o editor dele iria ser esse tipo de pessoa aí? Como que se investiga algo assim, não é verdade? Será que quando a gente entrasse no perfil desse cara aí a gente iria encontrar algo, tipo... Uma descrição. Sim, eu sou editor de vídeos e nas horas vagas eu fico cometendo crimes no Discord. Eu acho que não tinha isso, né? Até porque se fosse tão fácil a ponto do Felipe descobrir saber pesquisando sobre o cara, A polícia já iria ter encontrado muito antes. E na verdade, esse cara aí tinha uma vida dupla, sabe? Muito bem escondida. E o que as pessoas esqueceram de contar nesses tweets é que ele não era só editor do Felipe Neto, não. Sim, o Felipe Neto sempre aparece na frente porque é super interessante, cara, Tu ter um teu portfólio ali. Que tu editou pro maior YouTuber do Brasil. Que legal, né? Mas ele também já editou pra um monte de outros YouTubers. Hakim, Anima Lima, Bunka Pop, Bruno Corrêa, Luba TV, Draw Mask. Casal de nerds, exatamente mais um monte. E só por conta dele ter editado pra um monte de YouTubers grandes e diferentes, assim, A gente já pensa que certamente esse cara não era um tipo de editor que editava só pra uma pessoa, sabe? Que não tinha um vínculo muito grande, assim. Certamente ele deveria trabalhar mais como freelance. Edita vídeo de um ali, depois de outro, sabe? Nada muito fixo. Mas, de fato, o cara que foi preso editou pro Felipe Neto. Então, o que que isso significa, sabe? Vamos pensar. Se o Felipe Neto foi lá em pessoa mesmo, sabe? Conhecia o cara, assim, e contratou ele. Deu uma oportunidade dele ser o editor do canal e no fim o cara foi preso. Sabe o que que isso significa? Significa que o cara era um bosta e foi preso por ser um criminoso. Que que o Felipe Neto, tá ligado, que contratou o cara tem a ver com isso? Na minha opinião, mano, nada. Quer dizer, então, que todo mundo que é preso agora e tá trabalhando pra alguém? As pessoas têm que ir lá e têm que cobrar o chefe? Se alguém que trabalha na fábrica da Coca-Cola e preso, tem que prender o dono da empresa também? Ou, sei lá, mano, e cancelar no Twitter? E logo de cara eu pensei, pô, mano, certamente o Felipe nem tinha contato com esse editor, sabe? O Felipe deve ter uma equipe gigantesca de zilhões de pessoas trabalhando pra ele. E depois do Twitter rasgar a bunda bastante unindo o Felipe com esse criminoso aí, o Felipe foi lá e se pronunciou, na verdade. E antes da gente entrar no pronunciamento dele, eu acho que isso só mostra realmente o quão odiado ele é, sabe? Todos os outros youtubers imaginam que 99% assim o público entendeu completamente. O cara é teu editor ou só editou um vídeo teu? Não significa que ele é teu amigo. Não tem como tu saber que ele é um maluco, tá ligado? Eu espero que meu editor não seja maluco, David, por favor, não seja um maluco, eu te amo. Mas com o Felipe é diferente, né? Eu acho que se deve ao fato, assim, dele cobrar todo mundo o tempo inteiro. E também, é claro, com a política. Atualmente, querendo ou não, atacar o Felipe também acaba sendo atacar um lado político. E, sinceramente, eu acho isso meio tosco, sabe? Eu não acho que as pessoas têm que ser atacadas pra descredibilizar, assim, um lado político. Mas se alguém tá errando, de fato, beleza, mano, tem que ir ali e cobrar. Mas ficar procurando algo o tempo inteiro, mano, é loucura. A pessoa fica louca, imagina? É igual quando alguém comete um crime horrível, assim. A primeira coisa que as pessoas fazem atualmente é procurar quem esse criminoso votou. Se foi em X ou Y candidato, como se justificasse alguma coisa. Mas parece que as pessoas não enxergam que dos dois lados, obviamente, vão ter doentes e criminosos. Até porque é tipo 50% da população de um lado e 50% do outro. É muita gente, sabe? Sempre vão ter pessoas podres no meio. E o Felipe começou falando sobre política ali no tweet e depois ele falou o seguinte. Se ele tivesse sido funcionário da minha empresa, ainda assim seria irracional tentar associá-lo a mim pessoalmente. É um delírio dizer que donos da empresa devem conhecer cada centímetro da vida de seus colaboradores. E eu concordo com isso, obviamente. É por isso que a maioria dos youtubers ali, como eu disse, cara, não tão sendo atacados ou nada parecido. Não tem como prever, não tem como saber. Até porque a gente pode pensar, mano. Imagina que o Felipe Neto ali é o tal monstro que as pessoas ali tão falando em relação a isso. Que ele contratou o cara de fato porque ele concorda com tudo. Que ele tem ligações com criminosos. Será mesmo que ele seria tão burro a ponto de contratar o cara como editor? Sabendo que um dia esse cara seria preso, tá ligado? E meio que iria sujar a imagem dele. Pelo amor de Deus, né gente? E ele continuou aqui. Nem sequer os pais desses monstros sabiam dos crimes que ele cometia. E isso é verdade, mano. Mas pra algumas pessoas adivinha quem sabia desde o começo. Eu acho que o Felipe deveria trabalhar pra polícia federal, hein? O cara é bom. E depois o Felipe falou que atualmente eles empregam mais de 400 pessoas. E isso me surpreendeu, na verdade. E que se contar, prestadores de serviços são mais de mil. Imagina só, mil pessoas. E quando a gente sai na rua, sabe? A gente tem a chance de encontrar uma pessoa que era desse jeito. Imagina então entre mil pessoas. Essa pesquisa aqui diz que cerca de 1 a 3% das pessoas são psicopatas. Ou seja, uma a cada 30 pessoas. E que 6 milhões de pessoas no Brasil são psicopatas. E quando tu conhece, ou acaba tendo contato de tanta gente, sabe? Não é difícil mesmo tu trombar com um maluco desse não, hein? E depois ainda mais, ele falou que esse editor nunca trabalhou diretamente com ele. Que na verdade nem sequer foi um funcionário de nenhuma empresa dele. O que aconteceu foi que no começo da série de Minecraft, lá ele decidiu contratar, sabe? Uma empresa de edição de vídeos. Pra editar os primeiros episódios. Já que os editores que sempre trabalhavam com ele ali, sabe? Não tinham muita experiência com Minecraft. E isso foi no início de 2020. E esse maluco aí, literalmente maluco, era um dos editores dessa outra empresa que contratou pra editar os vídeos. Ele nunca teve contrato, nunca conheceu e nunca nem ficou sabendo da existência do cara. E isso já era meio previsível, né pessoal? Mas realmente cada pessoa cria a própria narrativa que quiserem na cabeça. E isso eu acho que mostra o quanto que a política assim afeta as pessoas, sabe? E isso é pra todos os lados, mano. Todo mundo parece que tá sempre esperando um erro, sabe? Sempre esperando que o outro lado seja do mal. Seja um monstro pra poder atacar, assim, pra poder revelar e mostrar. Viu só como eu tava certo? Viu só como tal pessoa é do mal? No final das contas, mano, é um monte de velho brigando e enchendo o saco. E quem se prejudica, na verdade, é a gente. É a gente que vai pra guerra, tá ligado? Não é eles, não. E é bem sinistro pensar que aquele maluco que editava vídeos, mano, ele editava vídeo pra um monte de youtuber que tinha público infantil, sabe? Até mesmo pro Felipe. Querendo ou não, o começo da série de Minecraft, lá, cara, foi editada por um criminoso, sabe? Que gostava de crianças, mano. E quem assistia a série, obviamente, a maioria é criança, sei lá, mano. Mas de muitos outros youtubers também, isso é doideira, né? Moral da história, mano. Seja a mãe de Iná e preveja o que os seus editores farão no futuro. E não seja marionete de político. Até próxima, hein? Tchau.